Xadrez, final de jogo, rei e peão. A posição certa para vencer um jogo com o rei e um peão é colocar o rei na sexta linha e o peão na quinta linha. Veremos como alcançar essa posição de vitória para as brancas. Veremos que esse é um movimento que obriga o rei preto a fazer uma escolha que ele não quer fazer. Esse movimento, ou rei C5, levará a um destino semelhante. Quando o rei se moveu para E5, ele deu às brancas acesso a uma casa. Qual é essa casa? Observe a coluna D do peão e as colunas laterais. O rei branco deve permanecer em ambas as colunas, C ou E, a fim de ajudar o peão a avançar em segurança. A casa que as brancas passaram a ter acesso é C4. Se as pretas jogarem agora rei E4, as brancas vão avançar o peão D, sobre a proteção do rei branco. E o rei preto terá que recuar. Agora, as brancas obrigam o rei preto a escolher qual coluna ele deseja guardar nesse momento. Note que, se o rei preto continuasse na coluna D, movendo-se para D7, as brancas simplesmente avançariam o rei para D5. Nessa posição, o rei preto controla a coluna C, mas deixa a coluna E livre para as brancas. As brancas seguem em frente. As pretas tentam desesperadamente recuperar a coluna D. Se elas tivessem jogado rei C5, as brancas ganhariam facilmente. Vejam, aqui as pretas jogam rei C5. Se as brancas jogassem ao invés de rei E6, D5, o rei preto poderia ir para D7, recuperando a coluna D e impedindo o rei branco de ocupar a casa D6. Voltando na posição anterior, as pretas rei C7. E, então, as brancas chegam a uma posição que garante sua vitória. Na linha principal, lembre-se que o último movimento das pretas foi rei D7. Agora, as brancas jogam rei D5. Entenderemos agora por que temos que evitar mover o peão prematuramente. Se, ao invés desse movimento, as brancas moverem o peão prematuramente, elas não conseguirão mais ganhar o jogo. Veja. De fato, as brancas afogam o rei adversário. Voltando à linha principal, se as brancas, ao invés de jogarem rei D5, jogam peão D4, e, ao invés de D5, jogam rei D5, ainda assim, não conseguem mais vencer o jogo. Veja. Voltando à linha principal, as brancas jogam rei D5, as pretas respondem com rei E7, as brancas atingem seu objetivo na sexta linha. Elas ainda não chegaram na posição ideal, mas já percorreram um grande caminho. Agora, não importa o que as pretas façam, elas não podem impedir o plano das brancas. Agora, as brancas estão em uma posição vitoriosa para elas. É difícil para os iniciantes compreender que mover o peão para frente nem sempre é um movimento certo. O objetivo deve ser alcançar essa posição.